Se tu ficar com graça, eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar, brinquedo assassino Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Eu taco, 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 taco Eu vou tacar o terror Se tu ficar com graça, eu dou o meu jeitinho Vai conhecer meu passar, brinquedo assassino Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Foi tu que vacilou comigo E te aqui, vamo tacar o terror Eu taco, 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 taco Eu vou tacar o terror